Fixei as paredes de onde pendiam quadros maravilhosos, um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Diniz. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo Semenu, com a cabeça decepada, tronco areolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolaram os pés. Enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas, neste caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Baione visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus.